Eu acho que eu vim no mundo gorda para acabar com gordofobia mesmo, sabe? Há menos de 200 anos atrás, você estar acima do pé significava que você era uma pessoa que vivia bem. Tem uma amiga que a gente sempre fala que a gente tem um padrão renascentista. Madre Pérola, documentário que você assiste no Curta TV, quarta, 11 da noite. Tchau.